Pai e meu velho Faz tudo pra me ver legal Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai e meu velho também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Em todos os momentos ele foi meu herói Gigante, cavalo, até foi cowboy Brincando de pipa, batendo um bolão Ele é um amigão Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai e meu velho também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Sempre me ensina o que é melhor Cuidando e brincando não me deixa só Orando comigo, segura minha mão Ele é um amigão Pai e meu velho também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Pai e meu papai, são formas de chamá-lo Pai e meu velho também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Faz tudo pra me ver legal Faz tudo pra me ver legal Então a saúde sãoO Tudo pra me ver legal Faz tudo pra me ver legal Obrigado.